e eu acho que eu vi um gatinho e me apaixonei a gente olha que eu trouxe essa semana para vocês amante dos gatinhos essa almofada gato tá bom ela é muito fácil para fazer como sempre eu trago umas ideias práticas aqui para vocês na medida do possível né e eu sei que vocês são apaixonados do gato então eu resolvi trazer essa almofada para vocês tá com muito carinho e vamos lá fazer pessoal essa almofada não tem desculpa para não fazer que é fácil demais vocês vão ver como que é fácil ligeira para fazer eu escolhi aqui esse tecido boazinho de bolinha né amarelo você pode fazer florido aí um tecido liso né sem estampa pode ser listado do que você tiver aí do seu gosto né claro então já risquei aqui o tecido duplo no avesso o corpo e o rabinho e pronto já vamos costurar aqui aqui e já vai tá pronto no instante já então vou costurar aqui a volta do rabo toda deixar na abertura e aqui o corpo dele também costurar aqui na respeitar que abertura vai ficar aqui no bumbum dele e costurar a volta toda e desvirar cortar o excesso e encher e pronto né então vocês aguardem eu vou costurar aqui já desvirar e já acho que eu já vem com ele cheio já e é assim mesmo papo de vult tá gente fica aí que eu vou dar uma sugestão de prestar não sai daí e eu volto tinha hoje tá gordinho nosso gato é muito rápido vocês vão fazer muitos aí pode ser sugestão para dia das professores tá chegando também né dia das crianças crianças também né tem gente que gosta criança que adora o gato adulto adora o gato todo mundo adora gato a gente esqueci de falar aqui antes de desvirar não esquece de me dar os piques tá os piques aqui nos cantinhos do do nosso gatinho da nossa almofada gato tá ó eu já fechei aqui e fechei aqui eu tô terminando fechei aqui abertura linha com um ponto simples mesmo se você vê se você cola se você faz um ponto invisível se vê aí tá o da esse aqui mesmo que tá aparecendo a linha também tem necessidade que a mãozinha dele ou dela né aí você pode fazer um casalzinho também fica uma graça aí gente ó que fofinho e aí quem tá gostando já deixa o like a gente não esquece de deixar o like aqui no canal e tratar a gente tá no canal tá crescendo eu tô trazendo mais vídeos para gente tá ó aqui o rabinho vou dar uma costurada aqui mesmo lá só para fechar aqui aí eu costuro a mão lá lá no gatinho e pronto só para ficar mais rápido ainda né e para costurar a máquina agora eu vou costurar a mão eu vou costurar a mão aí você escolhe aí o lado que você quer que fique o rabinho o ladinho dele né acho que minha câmera tá muito longe né quer dizer muito perto deixa eu dar uma viradinha aqui e ver se melhora pode estar colocando na expansão nessa posição para depois tá fazendo casal você vê porque depois vai aí você vai só virar ele de lá é de posição né no caso né porque eu vou colocar a gente vai pôr uma assim aqui aí você vai mudar o lacinho também dá para brincar aí você escolhe aí eu vou e eu escolhi esse aqui para tá desse lado aqui com a minha virada para a direita e o rabinho também para a direita então eu vou e posicionar aqui ó ó e eu venho costurando e aqui ó e nessa curvinha aqui já deixei a linha aqui no jeito certo é só assim a ponto simples mesmo tá gente e é muito rápido essa almofada gato e dá para você fazer muitas muitas almofadas dessa eu vou levar uma coisa prática né canal e dá para dar para o dia das crianças e das professoras já ir fazendo para o natal para as lembranças de final de ano né e já estamos aí né gente o tempo voa né mas graças a deus estamos aí né gente é graças a deus ó já tô terminando aqui eu só dá uma arrematada aqui e pronto e quem quiser fazer o ponto invisível fique à vontade ó já tá pronto a almofada agora você pode colocar uma uma fita bonita eu vou cortar este esse pano aqui ó vou fazer uma vou rasgar aqui aqui ó desculpa que eu bati na câmera eu vou rasgar aqui uma faixa e vou colocar no pescoço dele eu acho que vai ficar legal aí você improvisa aí que você tem pode ser até jeans tá gente que você tiver aí que não usa mais né põe a cachorra aí para funcionar então eu vou só cortar aqui o uma faixa deixa aqui dessa aqui e aí já e que lindinho que ele ficou não é uma graça olha é uma ideia simples né e muito delicada muito muito legal para você ganhar um dinheirinho dá de lembrança tá bom tá aí a sugestão eu eu tava aqui pensando um uma sugestão de preço né que eu mencionei no começo eu acredito que dá para vender a 30 a 45 por aí 43 tá bom esse tamanho aqui aí vai da sua região tá é uma sugestão você vai usar um tecido mais caro aí você já tem que né já pensar mais um pouco e o que mais quer dizer então aqui esse molde coube no tamanho a quatro né tá aí para vocês o molde bonitinho tá e que mais você pode estar aumentando todo né porque esse aqui é um tamanho tipo filhote assim meio crescidinho já né e dá para fazer maior menor né também que você quiser então é só tá aumentando ou diminuindo ainda o molde tá bom gente então é isso a minha sugestão da semana é essa espero que vocês tenham gostado da almofada gato e se você gostou deixe seu like se inscreva se não se inscreveu ainda tá bom compartilhe ative o sininho tá recebendo todos os meus vídeos e muito obrigada um beijo no coração fiquem com deus até o próximo vídeo beijão